Justamente por conta desse perfil aqui, eu faria elástico de classe 3, às vezes um pouquinho de desgaste na distal do canino. Eu não montaria bráquetes nesses incisivos antes de conquistar o espaço. Então, por exemplo, eu quero que o canino distalize um pouquinho, vai criar um espaço no mesial desse canino. Só a hora que criar esse espaço, que eu vou colar os bráquetes dos incisivos. Ah, mas e aí o Hélio? Fica sem bráquetes? Fica sem. Ou então, se o paciente reclamar, você pode fazer o seguinte, e é nessa hora que às vezes o aparelho convencional é legal, porque você pode simplesmente colar os bráquetes e não prender o fio no bráquetes. Não põe borrachinha.